Flamengo e Palmeiras jogarão sem público, visitantes, sem torcedores do Palmeiras na próxima quarta-feira às sete e meia da noite no Maracanã. E essa história começa em 2019, quando o Flamengo havia conquistado o título da Libertadores num sábado, num domingo foi campeão brasileiro justamente por conta de uma derrota do Palmeiras para o Grêmio em casa, esse resultado deu ao time carioca o troféu de campeão brasileiro de 2019 antecipadamente, então foi campeão no sábado e campeão no domingo, Libertadores depois Brasileiro. E na rodada do final de semana, logo depois, houve a partida contra o Palmeiras no Allianz Park. Esse jogo teria um caráter decisivo, digamos assim, as últimas chances do Palmeiras de se aproximar do Flamengo, caso o time, então treinado por Mano Menezes, não tivesse perdido para o Grêmio, continuaria ali lutando tentando alcançar a equipe na época comandada pelo Jorge Jesus. Então era um jogo de um Flamengo campeão na casa do Palmeiras, e digamos assim, diante daquela posição que nós tanto combatemos, somos radicalmente contra, de torcida única dos clássicos paulistas, isso foi até já esticado, estendido para os jogos que envolvem Guarani e Ponte Preta, as duas equipes de Campinas, colocaram o Flamengo nesse pacote sob a negação de que as torcidas são rivais. A posição do Ministério Público, mais uma vez as autoridades abrindo mão da sua responsabilidade de dar segurança ao torcedor, tirando uma das torcidas do estádio, como se isso resolvesse o problema, evidentemente não resolve, estão aí vários conflitos entre torcedores em jogos de torcida única para comprovar isso, e o Palmeiras na época silenciou, ele simplesmente não posso fazer nada, emitiu nota, essa coisa toda, você até vê aí matéria da época sobre esse assunto, ou seja, o Palmeiras meio que se aproveitou disso, ótimo, não vai ter torcida do Flamengo, não vai ter ninguém ali cantando musiquinha de provocação, Palmeiras e tudo, porque foi campeão, etc e tal. É lamentável, porque a gente tem que saber como ver com isso, a torcida do Palmeiras, a torcida do Flamengo, a do Corinthians, a do São Paulo, a do Vasco, a do Botafogo, a do Fluminense, a da Portuguesa, a do Santos, a do Grêmio, a do Inter, a do Cruzeiro, do Atlético, do Bahia, do Goiás, do Fortaleza, do Ceará, de todas elas, como visitantes, como acontece no primeiro mundo do futebol, mas aqui a gente optou por essa medida anacrônica da torcida única, e essa situação evidentemente incomodou os rubro-negros, os torcedores do Flamengo que moram em São Paulo não puderam ir ao jogo, aqueles que viajam atrás do time não puderam ir ao jogo, um jogo que para o Flamengo era importante, para o torcedor do Flamengo, porque era um jogo na casa de um rival relevante, que é o Palmeiras, no momento de triunfo e de conquista, então isso foi tirado da torcida do Flamengo. E o Flamengo consegue depois no STJD, o STJD dá ao Flamengo o direito de jogar de reciprocidade com torcida única contra o Palmeiras, só que as partidas que aconteceram nas duas temporadas subseqüentes, 2020 e 2021, foram sem público, nenhum público, por conta da pandemia, isso aconteceu nos dois anos seguintes, então quando o Flamengo enfrentou o Palmeiras como mandante e também como visitante, nos anos 2020 e 2021, os jogos foram realizados sem a presença de torcedor, porque havia pandemia, e os jogos eram realizados sem público, então só agora, nesse confronto de quarta-feira, o Flamengo consegue dar o chamado troco, o Flamengo agora utiliza essa decisão do STJD e diz, não vai ter torcedor do Palmeiras, eu acho que é impossível qualquer pessoa de bom senso ir contra essa medida, porque pau que dá em Chico, dá em Francisco, subiu trocado no dois e ele iria nos antigos, então agora quem é punido, não é o torcedor do Flamengo que foi cachegado lá atrás, é do Palmeiras, que no momento que o clube está bem, o time está bem, o Palmeiras tem uma chance bem razoável de ganhar até do Flamengo no Maracanã, teve um bom momento, nenhum absurdo imaginar o Palmeiras ganhando o Flamengo quarta-feira, perfeitamente natural, e o torcedor palmeirense não terá esse direito, o palmeirense que mora no Rio de Janeiro não vai poder ir ao jogo, se for ele vai ter que ir à paisana, não vai ter local para torcer pelo seu time, os palmeirense que viajam atrás do seu time de coração não poderão fazê-lo para esse jogo, isso é muito ruim, isso é péssimo, isso é ruim para o futebol, ninguém está ganhando, ninguém ganha nada com isso, é uma besteira, é um tiro no pé. Ah, então por que o Flamengo leva adiante? Bem, de certa forma o Flamengo dá uma satisfação à sua torcida também, que ficou incomodada com aquilo, até para que os dirigentes do Palmeiras percebam como isso é ruim. E cabe ao torcedor do Palmeiras nessa hora cobrar os dirigentes do Palmeiras, olha o que vocês fizeram, vocês tiraram os caras daqui e agora a gente não pode ir lá, e é um momento bom para o Palmeiras, o Palmeiras ganhou do Flamengo na prorrogação, a final da Libertadores. Então se não teve igual, você consegue ter duas torcidas, por que você não consegue ter no Rio e em São Paulo uma torcida visitante ali com um percentual de 5% ou algo próximo disso? Qual o motivo para isso? 10% que seja. Qual a razão? Então é preciso que a partir daí, passado esse jogo, os clubes conversem de forma profissional e civilizada e para o futuro, acabem com isso. Se o Palmeiras colocar no segundo turno uma torcida única contra o Flamengo, é óbvio que no ano que vem o Flamengo vai fazer a mesma coisa. E isso não vai ter mais fim. E aí nunca mais um palmeirense poderá ver um jogo contra o Flamengo no Maracanã vestido vermelho como torcedor do Palmeiras e tampouco o Flamengo poderá ir ao Alain Sparck vestido vermelho e preto para ver um jogo contra a equipe palmeirense. Isso é péssimo, esse é um presidente perigoso, pode se estender para outros times, para outros confrontos, outras rivalidades e isso vai matando o futebol. É o mal da torcida única se espalhando cada vez mais. Muito, muito ruim e isso deveria ser olhado de uma outra forma. Então acho que passado isso com maturidade, tomara que a presidente Lígia Pereira, que o presidente Rodolfo Landim, que os dois que se falam e se entendem, me parece, tão bem, conversem e acabem com isso. Que tenha a torcida visitante no jogo do segundo turno, Palmeiras e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, que tenha a torcida do Palmeiras e do Maracanã nos próximos confrontos, seja do ano que vem, seja no eventual duelo de Copa do Brasil, seja o que for, seja no duelo de Copa Libertadores, que os palmeirenses possam comparecer ao Maracanã para ver o seu time contra o Flamengo e os rubro-negros possam ir ao Allianz Parque. Para ver confrontos contra a equipe do Palmeiras. Está mais do que na hora disso ser colocado de lado. Se, por acaso, esse chino trocado continuar, ele vai doer. Vai doer no torcedor. Aquele que quer acompanhar seu time fora de casa, ou aquele que torce pelo Flamengo e mora em São Paulo, ou mesmo aquele que torce pelo Palmeiras e vive no Rio de Janeiro, vai ter seu time jogando pertinho de sua casa e não terá a oportunidade de vê-lo em ação. Isso é muito triste, isso é muito ruim para o futebol e a gente precisa discutir mais esse assunto. Quero dizer para vocês aqui que temos uma série de links aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você já sabe, você quer acompanhar o canal. Vamos a eles. Os vários links. Primeiro, o nosso canal de cortes. Nele você encontra os principais trechos de nossas lives, inclusive da Live Soft Open, quando acontece no canal youtube.com.br. Arnaldo César. Nessa quinta-feira, inclusive, a Live Soft Open será às 7 da noite, no feriado, no dia 21 de abril, no canal Arnaldo Tirone. Tá bom? Então faça a sua inscrição no canal de cortes, link aqui embaixo. Também aqui embaixo temos o link para o nosso curso online de jornalismo esportivo, que segue a disposição dos interessados. Também para o USO360 que produz os produtos institucionais do canal, camisetas e canecas com as nossas frases, bordões, entre várias outras. É uma maneira de você apoiar o nosso trabalho, o nosso jornalismo independente, divulgando. Então você pode adquirir produtos com desconto. Aí você vê na tela o cupom Mauro que lhe dá 10% de desconto na compra de qualquer produto. Também você encontra o link para o clube de membros do canal. Teremos, inclusive, na próxima semana a realização da Mesa Redonda, que é o debate com os membros que acontece todo mês. Então, nessa semana, confira a próxima Mesa Redonda com os membros do youtube.com.br. Mauro César. Teremos também, temos também, aliás, aqui embaixo o link para a Tabum, a Tabum, aplicativo de lives, no qual todos os sábados de abril às 11 da manhã eu faço um live com quiz, perguntas e respostas sobre futebol com prêmio de R$500 para o vencedor. Então, nesses dois próximos sábados você vai poder participar, basta que você faça o download do aplicativo com o link aqui embaixo e coloca na sua agenda para não esquecer sábado esse compromisso às 11 horas da manhã. Nos dois próximos sábados já confirmados, que são os dois próximos sábados que ainda acontecem, os dois últimos de abril. Tivemos já nos três primeiros sábados de abril, tivemos em março e teremos nesses dois próximos sábados do mês de abril live com quiz na Tabum. Também a Pingback. A Pingback é a plataforma que você pode acessar aqui embaixo com textos que toda semana escrevo sobre futebol. Na Pingback, nessa semana sobre Cristiano Ronaldo e Benzema. Quem você gostaria de ter hoje no seu time é o tema da semana e também há um outro link que mostra a você de que maneira você pode participar da Pingback, essa nova plataforma de conteúdo. Acesse. Também quero destacar sempre o blog do Amaldo César, onde você encontra no portal UOL textos que publico diariamente sobre diversos assuntos ligados ao esporte e ao futebol. Você sempre encontra o link do último texto aqui na descrição do vídeo. E lembrar que teremos live nesse domingo, domingo a esse, por volta das seis da tarde, logo depois do apito final de Flamengo e São Paulo, com torcida e visitante do São Paulo Futebol Clube do Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro de 2022. É isso, valeu, saudações. Futebol Clube do Maracanã. Futebol Clube do Maracanã.